E o sorteio mensal de setembro está absurdo! Serão 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, M9, Karambit, Talon e muito mais. Uma M4 Blue Fósforo e uma Alpi Medusa com adesivo dourado do Fallen no Skull. Totalizando mais de 70 mil reais em skins, para participar basta depositar no CSGonet usando o cupom SONHO. A cada dólar depositado você terá uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Salve, salve meus lindos! Lançou o vídeo novo aqui no canal do Crono Yanger. Melhores aberturas de facas na Valve de agosto de 2023. A gente já está aqui para fazer o reactzinho. Já vou deixar o like aqui no vídeo e bora. Vamos assistir isso daqui. É! Vou colocar o chat na tela e bora. Tá lá? Ok, good, 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 good. 120 doll. Ferra, baby! Toma! Pode! Caralho! Mas não vai... Parece que nesse dia aí só veio os itens mais baratinhos mesmo. Baratinho entre asas, né? Mas... Olha o Galsessi gol aí! Chama! Começamos cedo, guys. God! Olha aí, ó! Chat, vai comemorar ou nem vai comemorar? É o Montana! Vocês acham que o Montana vai comemorar ou nem vai comemorar? Vai ficar pá! Não, não. Vai ficar pá! Vai ficar pá! Vai ficar pá! Vamos ver então. Oh! Ficou pá! Ficou pá! Ficou pá! Não gostou muito também, não. Também não gostou muito, não. 0,12, minimal era. Cara, tá legal, pô. Ó, o Pudley Boy. Pudley Boy. Tá lá, tá lá. Esse gostou. Esse gostou muito. Esse gostou muito. Ficou pá também. Vocês acham que é a casa dele mesmo ou é um chroma key? Caralho, se for a casa dele, mané. O mais caro aqui não é nem o apartamento em si. Ou a casa, sei lá. Ah, é essa vista, né, mano? Essa vista é um absurdo. Que foda! Se eu tirar uma faca, eu vou ficar fazendo contrato daí. Agora vai ficar fazendo contrato, porque olha a faca. É só falar, pô. Bora de contrato, galera! Vamos! Puta que pariu! Que faca tenebrosa! O Raul não gostou também, não. Bora de contrato! Foda-se rápido, mano. Eu tô cansado dessa foda. Oh, eu ganhei! Eu ganhei! O que eu ganhei? O que eu ganhei? O que? O que? Ficou pá. Ficou pá. Ficou pá. Ficou pá. É a letter! É a letter! Mano, será que esse episódio aqui o Chrono e Anger colocou por ordem de preço? Só pode, né? Porque esse Full Gabing tá muito Miguelento. 4 minutos de vídeo só veio e tem abaixo de 200 dólares. Normalmente o Chrono coloca misturado. Ha-ha! Gol! É o Disha? O Disha Disha mesmo ou não? Oh! 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 Ah, o foda... Na moral mesmo, uma dica pro Chrono. O misturado é mais legal. Porque a gente saber na ordem de... Que tá na ordem de preço. A gente sabe que agora não vai vir nada de... Oh! 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 Agora vai vir um item entre 230 e 240 dólares. Oh! Oh! What the fuck? Oh! É isso mesmo. Oh! Oh! Já joga varila! Já joga varila! Oh! Oh! KK é cresciva! Ai, eu ia me falar... Pô! Gódio, pô! Ah, gódio. Eu achei gódio, pô. Yes! 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 Eu vou até mudar a minha câmera de posição pra vocês verem isso daqui, irmão. Yes! 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 Perdole-to, curva! Perdole-to! Não, por isso que eu falei... Tá lá, tá lá. God, 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 God. All right. Não sabe, não sabe. Olha essa faquinha que ele pegou, pô. Pô, face 2, lindíssima também. Top, 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 top. Oh, meu Deus! Então, na teoria... Na teoria da ordem crescente, agora vai começar a vir uns bagulho foda. Aqui na casa dos 400 Dolls já é uns bagulho bem da hora. Vai ganhar uma Butterfly. Não, não, acho que não vai dar um salto pra 500 e poucos Dolls, não. Ah, bro. Vou, vou, vou. Ah, Marta! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Uma Guts. Guts, 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 Guts. Eu só tenho uma Guts. Caralho, olha o estilão do Russinho. Olha o estilão do Russo, mané. De gravatinha. Oh, Gal. Vou tirar minha facecam aqui só pra ver a reação dele. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Guts, Guts, Guts. Guts, 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 Guts. Guts, Guts, Guts. Porra, mané. O nome da luva Marble Fade em espanhol é... Guantes de Especialista Destenido. Nem fudendo, pô. Float 0,15,8. Tem overpay pra caralho. Eu acho que esse cara vai ver o Messi, bro. É louco. Eu não vou ver ele vivo, bro. Oh! Não, não. Eu tenho um! Não, não. Pode, pode, pode. Você acha que vamos ter um vivo? Sim, o nome? Next is gold. Next is gold. Vai se é... Lucha libre. É salingíssimo. Yeah! 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 Temos na bola, mas o inimigo tem que tomar streamer. God! God! Jesus! Jesus! Mas se eles terem um, eles vão ficar assustados. Oh, nós temos um! Sileto, Vanilla. Foi bem God, pô. Foi bem God, ele não gostou não. Esse gostou. Nem fudendo. Pô, mané, foi uma seguida da outra. Oh, Talia! Nem fudendo. Nem fudendo que o Boltz meteu essa. Ele olhou o inventário, ele deu F5 no inventário. Não é possível que ele falou, sentiu uma parada aqui e veio. Nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. Oh, toma então, dois bagulho do dia. Meu Deus! Toma! Toma, caralho! Pega, 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 pega. Caution Caution Emerald Ele não sabia nem o que era isso Mais uma desse cara Não entendi a reação dele não Por que ele falou Perto de vir uma safira Ah pode ser Caralho mais um minha Cripsom Kimono Bastante head na esquerda Pouco head na direita Bem pouco head na direita Nada de head na direita na real Porra mais uma pra esse maluco E mano esse cara não apareceu Nem uma vez ganhando Navaja, Gucci, nada As facas dele começaram Nas de mil dólar O Olof O Olof é outro cagado da porra O Olof é outro O Olof é outro cagado da porra O Olof é outro cagado da porra Olof é outro cagado da porra 103 caixas pra você agora Você vai ganhar uma Glove Vice Minimal Air Caralho esse Rino aí Ô Rino Você não quer vir falar o que eu vou ganhar aqui na minha live não? Não veio a Minimal Air Mas veio uma... É o profeta, pô. Mano, nessa live aqui dele, ele já ganhou dois itens. Uma Falcon, Damascus Steel, Factory Neal e uma Karambit Doppler 0.006. E agora ganhou mais uma. Outra Crimson... Não, 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 não. Outra Crimson Kimono. E bastante vermelho nas duas mãos, ó. Zuma. Vai ganhar uma Pandora agora, só pra... Mano, agora é só os bagulho absurdos. Vai ser mais dois minutos de coisa absurda. Será que vai rolar uma Blue Genzinha nesse vídeo? Não vai, 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 não vai. Essa daqui já foi 16. Nem por dentro que ele vai ganhar na primeira, pô. Eu acho que ele começou a abrir agora. Vem fodendo que ele ganhou na primeira caixa, véi. Ah, não, não, tá de sacanagem, pô. Tá de sacanagem, pô. Já deixei o like aqui no vídeo. Ah, se tá nesse nível, eu vou abrir uma também. Vou abrir até um pouco mais, pô. Não vou abrir uma, não. Vou vender algumas esquinas. Vou abrir umas 10, então. Já que tá nesse nível aí de gentileza o Gabe, hein. Aí, ó. Uma. Mano, se vier um item vermelho aqui, eu já tô feliz, velho. Quatro. Cinco. Será que tem que fazer assim, ó? Velho, não veio a faca, mas veio uma Beretas Duplas Minimal Air com melhor float. Tipo, não tem como ser melhor que isso. 0.080. Podia vir a faquinha, né, velho? Faquinha! Se vier a Emerald, eu sorteio mês que vem pra vocês, pra quem depositar no SES Gonect. É, não veio, não veio, não veio. Então, guys, esses foram os melhores drops de facas que o Crono, que o Crono Inger e o Crono Younger achou aí. De pessoas fazendo live que ganharam as faquinhas. Deixa o like no vídeo aí se você gostou. Um beijão do Saulão e fui! Tamo junto, vens! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma